Olá, amigos viajantes de todo o mundo! Meu nome é Luiz Brazão e você está assistindo a mais um Camperchef, o canal de viagens mais saboroso do YouTube. Me diz uma coisa, você gosta de abacate? Eu adoro e por isso hoje a nossa convidada é uma chefe especializada em abacate e vai nos ensinar a fazer, sabe o quê? Tempura de abacate. Já imaginou? E o nosso cenário de hoje é nada mais nada menos que Frigiliana, um dos poebros mais bonitos da Espanha. E quem vai nos presentear com suas habilidades com abacate é a chefe Patricia, do restaurante Deavo. O restaurante produz seus abacates em seu próprio pomar e transmite uma filosofia que mistura natureza, requinte e muito bom gosto. Por estar um pouco afastado do centro, ainda nos surpreende com esta vista deslumbrante, de Frigiliana. Antes de começar a receita, não esquece, já deixa aí seu like, ativa o sininho e se inscreva em nosso canal para nos ajudar e nos incentivar a continuar essa viagem. Combinado? Então vamos lá, atenção para os ingredientes. Abacate Limão Cerveja ou água com gás Tarrim O molho em pó mexicano que é uma mistura de 7 pimentas, sal marinho e limão desidratado Farinha de tempurá E claro, não poderia faltar o famoso mel de cana-de-açúcar produzido pela única fábrica ainda em funcionamento na Europa, localizado justamente aqui em Frigiliana. Corte o abacate ao meio Retire a polpa com uma colher E corte em tiras Esprema o limão Sal a gosto E misture bem Em outro recipiente, coloque a farinha de tempurá, acrescente Tarrim Cerveja E misture até conseguir uma massa homogênea Cubra os pedaços de abacate com a massa de tempurá E coloque para fritar Agora é só preparar o prato Acabar Se inscreva no canal Aos pés da Serra de Almirara, rodeada de colinas verdes e com um mediterrâneo deslumbrante ao horizonte, descobrimos Frigiliana. Um típico pueblo andaluz com ruas estreitas, casas caiadas de branco, decoradas com lindas flores coloridas, o som de fundo da água das fontes e os moradores conversando à sombra de uma néspera. São muitos os atativos que trazem centenas de visitantes por ano a este fantástico pueblo malaguenho. Até o ponto de ter sido premiado em várias ocasiões como o pueblo mais bonito da Andalucía. Música 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 Música